E tem que haver ordenação, ordem, certo? É típico do intelectual, do homem de estudos, do homem que fica perto da virtude, que anda com a virtude, que anda com Deus, o ter uma alma ordenada, por exemplo. A desordem gera o quê, Campos? Um afastamento do homem de si mesmo. Você não sabe quem você é. É como legião. Lembra quando Jesus expulsou os demônios daquele homem? Ele falou, eu sou o legião, porque eu sou muitos. 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 Então, quando você não consegue encontrar a tua própria voz e você fica preso nesse debate, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, não sei o quê, que pode sim ser feito com seriedade, pode sim ser feito de forma séria, sincera, certo? De forma construtiva. Você pode sim fazer esse debate, é claro. Você está inserido nessa realidade, nesse contexto. Só que quando você fica preso a isso, a essa linha horizontal, e você esquece a linha vertical, o que acontece contigo? Isso que você está se falando. Você se torna um bárbaro, você fica emburrecido, você se torna um selvagem, certo? Que é o homem não civilizado. Então, você não pode renegar as conquistas que a humanidade fez graças ao bom Deus e a duras penas, certo? Por meio da razão, por meio da filosofia, por meio da teologia, por meio da história, por meio da literatura. Você não pode rejeitar tudo isso. Quer dizer, você pode rejeitar, mas você vai estar rejeitando a humanidade, certo? Então, você fica preso em querer só saber a notícia do dia, a política do dia. Olha o que o PT fez, olha lá o que Lula fez. Lula aprovou não sei o quê. Os Estados Unidos fez não sei o quê. Para, entendeu? Você fica preso naquilo que nós podemos chamar de samsara, né? Que é aquela roda que vai girando, girando. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E você não tem projeto nenhum e nem controle nenhum sobre isso. Esse bombardeio é programado, Max. Esse bombardeio é programado. Você fica preso na horizontalidade, entendeu? E você não avança, não vai nem para cima e nem para baixo. Você fica horizontal. Esse bombardeio é programado. Como se não houvesse, igual a música de John Lennon, com nenhum inferno embaixo e nenhum céu acima. O que você acha que tem canal de TV que é notícia de de manhã até a noite? CNN, Globo News, começa o tempo todo. Só notícia, 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 notícia. Isso é programado. E aí junta um ato de corrupção do governo com um assassinato que aconteceu não sei aonde, com uma atriz global que foi vista bebendo água na praia não sei de onde e você não consegue mais ter senso de proporção. Fulano de tal que você separou, o namorado traiu não sei quem. Fulano de tal que traiu não sei quem. E você não tem mais o senso de proporção. Espera aí, o que é importante e o que é menos importante? Não sei. Porque está lá uma notícia que realmente tem alguma relevância para o mundo ao lado de Bruna Surfistinha que bebeu água mineral na praia não sei de onde. Saca? Então é disso que a gente tenta fugir. Então se você não encontrar a tua voz, aquilo que é você de fato, não essas vozes da mídia, do grupinho, da panelinha, seja de direita ou de esquerda. Entendeu? Da tua panelinha, do teu youtuber favorito. Se você não encontrar quem é você no meio disso tudo, quem é você de fato? Eu não quero saber do grupo. Ah, eu sou católico? Foda-se. Entendeu? Ah, eu sou conservador? Foda-se. Eu quero saber quem é você. Entendeu? Onde você está? O que você quer? Para onde você está indo? Certo? É a tua voz, pô. É essa voz sincera que pode falar com Deus, já dizia o Olavo. Essa voz é que pode falar com Deus, porque isso é quem você é. A gente põe várias máscaras, né, Campos? Mas quando nós vamos falar com Deus, você entra lá no confessionário, por exemplo, qual é a ordem que a igreja dá? Pô, você tem que ser direto e você tem que dizer o seguinte, é filo porque aquilo, né? Fiz porque eu quis. Eu fiz esse pecado porque eu quis fazer. Foi eu que fiz. Ah, não, porque foi fulano de tal que me incentivou. Não. Você fez. É assumir a responsabilidade pelos seus atos. É o que Victor Frank eu buscava com a logoterapia. É o homem que é responsável pelos seus atos. Eu fiz porque eu quis. E o que nós vemos hoje? Uma avalanche de propaganda ideológica, que nós sabemos muito bem o que eles querem com isso. Uma avalanche de propaganda ideológica onde as pessoas não são mais responsáveis pelos seus atos. Porque é negro, porque é pobre, porque é isso, porque é aquilo. Então está justificado. Certo? Você não decide mais. O poder da decisão, Campos, tu falaste sobre isso, o poder da decisão só pode existir em quem é livre. Quem é livre decide. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.